E foi assim que o Dog morreu Nossa, que triste Que grande mentira esse ano Olha só, ele voltou Mas ele tá meio diferente, tá com um cílio nos olhos Ah, esse é o Dog do mal Então vamos correr Dogo? Hatch? Olha, pra gente escapar daqui, a gente tem que estar ausentei novamente A gente sabe, estamos passando por essa aventura também Mas agora a gente tem que escapar de dois monstros Tem um jeito da gente conseguir escapar Olha, o Dog pegou seu amigo Ei, solta meu amigo Peguei o martelo da ovelha malvada Eu posso quebrar as tábuas com ela Agora eu vou descobrir o que tem dentro dessa caverna Uns minutos depois Olha, demorou muito Mas pelo menos conseguimos escapar Nossa, cadê o ciano? Olha, é o gato azul